Mais uma visita aqui na Le Mans Motorsport com o Fab, piloto, engenheiro e desenvolve cada projeto incrível. Vamos falar desse carro que está super na moda, tem muitos clientes trazendo para você, né? Bastante rampejo de RT a gasolina aqui. O que você fez nesse carro? A gente fez a reprogramação para um ganho de 70 cavalos de potência, 8 kg de torque e principalmente economia de combustível, galera. A gente rebaixou a suspensão um pouquinho, colocamos rodas esportivas, PPF full e a proteção de película de para-brisa também. Então esse é um kit que você imagina como um kit, você pode colocar outras coisas, tem que falar com a equipe do Fab, troca uma ideia, ele pode desenvolver o seu projeto. Então cada carro é um projeto único, né? Exatamente, aqui é uma fábrica de sorrisos. E aí todo mundo sai, ó, sorrisão, adora, está pertinho aqui do aeroporto em São Paulo, mas recebe carros do Brasil inteiro. E siga nas redes sociais, né? lemans.motorsport no Instagram. Dá uma olhada no site, você vai adorar a agenda, traga seu veículo que a performance aqui, ó, está garantida.